E aí galera, beleza, voltando aqui com mais um episódio do nosso trailer Jurassic World Evolution Última vez a gente passou pela última ilha e agora a gente tá na... Já vejo o nome, já que eu esqueço o nome da ilha Mas deixa eu arrumar as coisas aqui, então vai continuar dando gás É mesmo, acho que é pra arrumar tudo Quebrado Já falo um pouquinho mais sobre o parque É que não é que tá dando gás, na verdade tem que ficar ativado até prendendo dinheiro É alguma coisa quebrada Pronto Pronto Vamos lá Fechar o abrigo Vamos começar a fazer uns dinossauros já, pra começar a ter dinheiro né A gente precisa de dinheiro, muito dinheiro Aqui Aqui A gente cuba Aqui 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 a gente cuba Aqui Pronto Pronto e vamos lá essa vamos ver que a gente tá não é aqui no último episódio a gente passou pela ilha matanceiros concluímos tudo que tinha fazer lá as missões pegamos nível 5 estrelas na ilha para liberar tudo agora a gente veio para a ilha morta aqui a gente vai começar as missões tem é igual a cinchas entretenimento e segurança ainda tem que pegar nível 5 da ilha para poder liberar o que libera vamos ver e a próxima ilha que atacando com três estrelas e bloqueia com uma avaliação de cinco estrelas da ilha equipe de escavação bravo né que é para buscar os fósseis uma avaliação com as estrelas da ilha segredos do doutor ru a que tem a missão especial nessa nessa ilha também que saiu há pouco tempo mas precisa ter nível 4 estrelas só para liberar ela já vão pegar aqui um contrato a gente vai começar com a consciência né mas a oportunidade bateu a porta é melhor atender o que já tem ó libera aqui já o ruim dessa ilha aqui galera que ela tem tempestade demais cara nossa da tempestade direto bom trabalho vamos conseguir entregar os dinossauros incubados e cumprir nosso contrato aqui também liberou opão falhou mas beleza caramba 91 por cento conseguiu falhar é não colocar aqui uma taxa de sucesso que vale a 10 por cento a mais aí já fica de boa velocidade de incubação aí pronto mas tá noventa e dois mais dez por cento agora certeza que não vai perder o dinheiro investido e aí é bom então eu vou fazer quatro né ela perdeu o costume hoje para genoma tem pele de frente tem aqui ó e aí o bar eu vou deixar que tá com risco de perder porque ele tá com Com 88% todas as modificações. Quando você modifica uma saltada. Aí perde uma certa porcentagem. Tá para você colocar um alimentador. Não tem. E por isso? Colocar ele aqui. é um só da conta porque agora no início vai ser pouco dinossauros que eu vou ter e eu vou começar a ter lucro cara tem que começar a ter lucro para investir nos prédios Beleza e aí 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 isso pode ser uma hipérbole mas não há nada de errado em dar uma olhada cara desculpa mas não tem que ser um por vez não demora muito para subir todos se eu for ficar na ilha assim para sempre aí o que eu posso pegar um de cada um por vez só manter o equilíbrio mas se não não é muito ruim e aí e aí tá 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 e aí e aí e vamos ver como que tá o nosso lucro bom já tá subindo isso é muito bom né uma coisa bem interessante pessoas no parque o bastante tal só colocar umas coisinhas aqui para eles fazer uma coisa grande e e aí 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 e ali é que tenía e aí 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 a minha minha verdade e aí e aí e aí eu vou fazer um Agora tenho que construir outra, porque ali já deve estar no limite. O problema é o seguinte, eu não tenho o centro da UC, eu tenho um posto de guarda. Se um desses dinossauros escapar, fudeu muito, mas muito mesmo, porque eu não tenho como sedá-los. Então o próximo objetivo é construir o centro da UC. Vou mostrar aqui as pessoas, 151,320, 151,320, beleza. Pode lotar, vamos ver aqui, centro da UC, expedições, fósseis, 400 mil, já já a gente faz. Eu tenho um contrato novo para você avaliar. Beleza, aqui não vai dar pra fazer tão já, mas deixa aí que dá pra fazer de boa. Vamos ver o que tem nessa ilha, o que eu ganho aqui. Ahn... Ganho de escavação, interessante aqui também. Principalmente na próxima... Próxima não, na quarta ilha eu acho que a gente vai. Ou na próxima? Acho que é na próxima, sei lá, não lembro nem quantas ilhas tem, mas... Não. Ó, a próxima é de boa. A outra daí. A outra ilha, esse daqui é muito interessante, a quarta ilha, não a quinta. A quarta ilha, esse daqui vai ser muito bom. A gente ganha loja de brinquedos, aqui tem a missão, velocidade pesquisa, esse é bom também. Esteri... Esterichossauro. Tá ter nem ideia de que descesse. Vossau de escavação, bom. A lei do mais rápido. A missão que é chata, hein. Nossa, como é chata essa missão. Porque ela é com carnívoros e toda vez que você faz a missão tem tempestade para foder com você. Essa daqui, ó Isso, muito importante Isso daqui, muito importante Muito A minha vontade é fazer logo ela de cara Mas por que eu não faço? Essa missão é muito cara Você tem que ter um milhão e meio de cada um desses aqui Pra você ter uma boa margem de dinheiro Porque você vai ganhar processos Com certeza com essa missão Baryonyx É um carnívoro Daqui Daqui eu acho que é o mais interessante de todos A média Nem lembro que ilha que eu ganhei a grande Mas a média é muito boa Como a gente tem Opa, já podemos construir o centro da UC Fazer operações Aqui o centro da UC O mais importante Ó Coisinha Eu vou fazer O negócio de répteis Aqui Então Eu vou colocar esse centro da UC Pra cá Deixa eu Limpar um pouquinho Porque eu não tô enxergando Nada onde eu tô construindo Vai gastar um dinheirinho Mas né É melhor do que não enxergar nada Vai gastar um dinheirinho Aqui Vai gastar um dinheirinho Rapidinho O certo é o que? Eu deixar esse dinheiro subir até 2 milhões Subiu até 2 milhões ali Vai subir rápido Até que eu tô tendo de lucro agora Eu construo tudo já O centro da UC Fósseis Equipe de pesquisa E tem mais nunca Eu não lembro o nome Um passo aqui que eu vou construir tudo aqui pra trás Aqui nessa ilha aqui Tem muito espaço pra trabalhar Isso é bem interessante Não é Fica uma ilha tão apertada Assim que você vai trabalhar Mas depois que você construiu tudo Não cabe mais nada Começa a faltar Tem mesmo Tem mesmo Aqui Então por isso Eu tenho que ir construindo as coisas De acordo com as missões Porque se não Você começa a construir coisa Construir coisa Construir coisa Quando você aprender a missão Não tem espaço E pra ela ser uma ilha Muito grande Ahn Ó Pra ter noção Ela vem daqui Até Ela passa Ela vem por aqui Passa no parque Eu venho aqui pro outro lado E ela acaba aqui É muito grande Então você tem que ter tipo Três equipes da UC Mesmo sendo helicóptero Isso demora demais pra chegar Até o objetivo Tem pontos da ilha Que são pontos mortos Tipo esses daqui Ó Os pontos de baixo São colinas Daqui são pontos mortos Daqui não tem como Você construir ali Cara Mas sempre Tente aproveitar O máximo de espaço Possível Aí Aqui ó Ponto morto É muito declive Pra você construir O que você faz Você constrói O seu cercado pra cá Aproveitar o máximo Você consegue dar o máximo De espaço Pros dinossauros Eu sugiro tirar o maior proveito De qualquer tempo De inatividade Envie grupos Em expedições Realize mais pesquisas Me faça um café Esse tipo de coisa É cheio de açúcar Por gentileza Você pode ajudar nisso Pode e deve Ah Acabei de ficar sabendo De uma oportunidade Calma 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 Eu não quero Contato com ela Não Se domina Com 72 pontos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver De boa Vai ficar assim Se domina Não vai Mas tá de boa Cadê os grandão Que eu liberei Tá aqui Deixa eu ver Como tá Como vocês estão Transporte Floresta Não tem muita floresta Pra vocês De boa De boa A gente já vai construir Esse floresta Pra vocês Não deixar vocês Sem não Pronto Deixamos ali Até dar uma miradadinha Bem aceitável Bem aceitável Até Opa Posso ir vir aqui atrás Porque a cada montanha A câmera fica bem Inclinada Aqui nessa ilha E é bom ter a visão De cima Assim A divisão de ciências Está um pouco mais sólida Por sua causa Ah Eu não posso construir Construir o Bagulho ainda Porque Eu não tenho Aqui É pelo seu trabalho Excepcional Na ilha Muerta Felizmente Eu vou ter que Construir a pequena Né Eu queria Construir a grande Mas Opa Aí é perfeito O BP é perfeito Cara O BP ali É perfeito O BP ali Só 500 e poucos mil Só aquilo ali Cara Isso daqui Eu vou aumentar Bastante Aqui pra trás Eu acho Vamos ver Ó É interessante Isso daqui Assim que ele Aqui Bem aqui Vamos lá Cercado Sempre mais barato Lembrando Você manter os dinossauros Com Com Comforto Um máximo Um tempo Que você tem que ser Deléctrico Cara Ela só dá Mais gasta Parece que não é Mais nada Que ela cerca Ali Beleza ó O cercado aumentou Muito Muito mesmo Isso é muito bom Deixa os animais Mais confortáveis É uma ilha gostosa Trabalhar Tirando as tempestades Ela é muito boa De trabalhar Cara O problema dela Realmente são as tempestades Que nossa Isso acaba Na hora que você tem Os carnívoros Uma coisa que demora Nela Para as tempestades É você pegar O nível 5 Demora um pouquinho Por causa das tempestades Vou fazer o centro da UC Aqui embaixo Aqui né Se der Logicamente Não posso Ficar Nossa Se não fosse Se o terreno fosse Aproveitar Aproveitar 100% Mas como ele não é Comprei um pouquinho Até aqui Para construir Um negócio de luz Cara É difícil Deixar um ponto Opa Lembrando Posse de luz Pode ir para o meio Do cercado Sim Sem problema nenhum Isso não vai afetar em nada A única coisa Da tempestade Pode quebrar Aqui no meio Aí você tem que mandar A equipe de conserto Vinhos Vão ter que entrar Acerca Só para Certo as postes Deixa eu ver Como que está Fora de vocês Tem muito Programação Porque tem muito De vocês Vamos ver Uma coisa Aqui ó População Está de boa Cadê os cois Está dormindo População Social Está super De boa Eu vou fazer Daquele Lá Se eu não me engano Um só Já fica de boa Eu não lembro Deixa eu ver Cadê 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 Quanto no grupo Social Não De 25 Muito de boa Muito de boa Dá para Fazer Tranquilamente Em problema nenhum Aumentar o máximo Já os dinossauros Que eu puder Olha o dinheiro Ainda está subindo Importante é isso Já vamos ver Se liberou Mais um contrato Com a gente Rapidez A divisão De ciência Está sempre Procurando Formas De conseguir Lucrar Nossa É cara Esse negocinho Aqui Não dá mais De Deus Qual que é A história De cobertura Nossa E você Está dando Só 25% Como assim 25% De 60% Peraí Está perdendo Praticamente tudo Eu Vai entender Só que você É muito Cara Para Fazer No momento Mas pode Ficar Aí Dá para Fazer De boa Também Essa missão Vamos ver Aqui Com que Que seja Você Tem que Usar Porque A ilha É Muito Grande E Esse requisito Aqui É a Avaliação Da instalação Avaliação Comit Versão Olha Aqui Transporte Você vai Precisar Bastante Espera Liberar A Liberar A Saúde Já A A Gente Cubra Mais Um Já Dá para Colocar Aqui Já E Quinta Pode Liberar De boa A A A A A A Que Essa Ilha Aqui Ela Está Muito Fácil De Se Conseguir Dinheiro Tem Uma Ilha Eu Acho Que A Próxima Ilha Se Não Me Engano Cara No Começo É Muito Lento Para Você Ganhar Dinheiro Você Ganha Tipo Assim Uns 2 Mil 3 Mil Por Minuto Só Nossa É Uma Coisa Ridícula Aquilo Lá Aí Depois Você Não Depois Que A Ilha Está Pronto Você Ganha Milhões Tranquilamente Mas No Começo Se Você Não Tiver A Paciência Para Esperar O Dinheiro Subir Você Fala Assim Não Para Desisto Não Quero Conferir Se Está Tudo Fechado Porque Última Vez Que Eu Consegui Um Cercado Para Carnivros Eu Deixei Aberto Aqui Nesse Projeto Ilha Quando A Gente Chegou Estava Pronto Era Um Cercadinho Aqui E Cabia Dinossauro Aqui Um Pouco Aqui Mas Eu Prefiro Liberar Tudo Porque Não Tem Muita Lógica Espaço Pequeno Tipo Esses Dinossauros Aqui O Estrutomino Galimino Que Deixei 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 Espaço Maior Bom Agora A gente Vai Esperar A gente Dar Um Pouco Mais Dinheiro A Gente Vai É Eu Preciso De 800 Mil Querendo Ou Não Porque Eu Preciso De 200 Experições E 200 Fósseis Eu Recebi A missão Já Mais Um Contrato Que Aqui Contratos Ajudam A A A A Nossas Pesquisas Elas São A Base Dos Gras Com Resistência De Pera E Olha O Que Temos Aqui Deixou Ver O Deixou Ver O Que Estira Acossauro Primeiro Que Nem Lembro Eu Acho Que Eu Nem Tenho Estira Acossauro Aqui Estira Acossauro Eu Não Tenho Ele Nem Se Quer Não Pode Tirar Pode Tirar Cara Essa Contrato Sim Pode Tirar Porque É Um Gasto Assim Que Eu Logo Logo Eu Vou Ter Realmente Mas É Muito Grande No Começo Se Gasta Aí Porque Ó É Vai Tá Aqui 250 Mil Tá Vendo É Complicado Só De Alguma Coisa Para Diversão Cara Não Tá Tendo Muito Pessoas Estão Reclamando Diversão Tem Loja Souveniros Tem Pouquinha Diversão Só Loja De Brinquedos Aqui Ó Pesquisa Necessária Bom Já Posso Construir Um De Alguma Coisa Operações Interissão Não Tentar Aproveitar O Máximo Espaço Possivel Vou Lugar Pra Minha Cor É Que Boa Mais 400 Mil A Gente Começa A Ter Um Núcleo Pros Fósseis Que Como A Gente Manda Pra Buscar Fósseis E Também Pode Vim Como Vocês Tão Para Algo Comida Beleza Achou Comida Já Ah Quando Se Manda Buscar Fósseis Pode Vim As Coisas Para Vender Também Isso É Bem Interessante Tem preferições, vamos ver os lugares que virou, mas virou muito pra cima, hein? Curitossauro, Anquilosauro, Edmontossauro, Estritominion, Dracorex, Não liberou o Rex ainda? Não é nessa aí? Achei que era nessa aí de liberar o Rex. Dilofossauro, vou precisar pra missão, Dilofossauro, vou precisar pra missão, Dilofossauro, vou precisar pra missão. Por isso que eu falo que da segurança, ele é, tem que ser a última, porque você necessita do Velociraptor e do Dilo, cara. Então, até você conseguir pegar o genoma deles, tem que colocar 100%, você vai precisar fazer modificações, né? Então, demora um pouco. E sem falar os gastos que você tem enviando as equipes. Então, já vale mais a pena você começar, tipo, pelas ciências, que enquanto você vai enviando as equipes até você juntar o genoma 100%, você já vai tendo um lucro junto. Então, a hora que você terminar as ciências entre esses elementos, já vai estar praticamente 100% com os dois genomas, do Velociraptor e do Dilo. Vamos ver aqui. Dinossauro, o que você tá tendo penalidade? Mal-estar? Quem que tá com ruim aqui? Ué? Eu tô tomando uma punição por mal-estar. Não, o conforto de saúde está tudo 100%. Opa, esse aqui. Você é responsável por manter os animais bem alimentados. Mano, aquilo ali nessa frente é o que, por acaso? Veneno? Hein? Esse aqui, esse negócio ali é o que? Vai ser veneno, né? Não tô sabendo. Tem sete de dez ainda, cara. Diferentes dinossauros, assim como nós, precisam de dietas diferentes. Lembre-se de colocar o alimentador do tipo correto em cada cercado. Eu sou do tipo chegado a uma carninha vermelha. É, 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 é. Eu nunca consegui deixar esses bichos aqui fora do conforto. Eu nunca consegui deixar esses bichos aqui fora do conforto. Só que eu deixei eles passar fome e quase morrer. Mas eu não consegui, cara. Eles praticamente caem de doente primeiro, mas num... Num... Ficam fora do conforto. Ficam ser ridículo. Esse香rodも vai atrar para todos os bichos ali. Esse street comرفcar em cada rotation dos bichos. Um chorie santos 그 lucido presents, granulわかülhberei. Olá, obrigada, Evelyn. Hora de pegar um novo contrato. É, eu quero, só aquele sim. Né Fê? Porque ele já tá foda. Apareceu uma oferta para nós. Não faça esperar demais. Não, ó, pra você ter noção, um ceratossauro, só ele, só o ceratossauro, sem modificação nenhuma, ele já custa quatrocentos e poucos mil. Agora com essa modificação ele vai pra pelo menos seiscentos mil. Pra mim tem um lucro de duzentos e cinquenta? Não, valeu. Tô querendo não. Eu sei que eu preciso aumentar ali pra missão, mas porra, não tô tendo dinheiro nesse começo pra jogar fora assim. Começar a ir já pra cá, pegar o giro mesmo, né, não tem mais coisa ali, além do giro, que pode ir mais fósseis. É uma braga, tudo logo tá pronto, né, como tá aqui, tá sobrando vinte e nove, tá sobrando um, por Deus. O próximo é o centro de pesquisa. Tá aqui, noventa e seis, noventa e seis, beleza. Tentos e cinco, oitenta e um, vinte e dois. Tentos e dois. O chão tem um tratador aqui e outro aqui, ó. Ele ocupa um espaço maior, é muito raro daí os animais passarem fome. Só que, dinheiro é uma coisa que a gente não tem tanto no começo, né. Então é meio difícil. O chão já liberou ainda não. O chão já liberou ainda não. O chão já liberou 98 mil. Caramba, eu tô com uma boa quantia de dinossauros, mas mesmo assim, tá difícil de aumentar a estrelinha ali, né. E o ruim é cinco estrelas, cara, cinco estrelas nessa ilha. É uma dor de cabeça que eu vou sofrer pra isso. Bom, pelo menos não teve tempestade ainda, né. Falou me prejudicar muito. Quando tem tempestade, tem que abrir os abrigos. Pra as pessoas poderem se esconder neles. Aí, os seus lucros, dá uma queda enorme nesse período. Água de expedições, eu vou mandar de novo. Assim que ele pousar, a gente já manda de novo. Quanto é essa aficiência? Noventa. Noventa, noventa. O que é que eu faço isso? Três de minha. Três de minha. Vender. Vender. Aí, sim. Olha aqui, roupas. Eu vou pesquisar o qual é a pífer de couper. Eu vou até colocar esse pífer de couper. Eu vou até colocar esse pífero na região. Pássio e daqui. É tipo os postos também. Ele pode ir para ali. Assim ele não atrapalha tanto. Agora você tem aquele resto daqui. Pronto. Aqui não dá para construir nesses espacinhos. Então está de boa. Enquanto é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vou pesquisar agora. as alterações tem que desistir as alterações Opa, esse daqui é muito bom, ó, R$270 mil, ó, é uma delícia quando eu brinquei. Bom, já tem quase R$5.000 a mais, eu posso fazer o que agora? Eu tô aumentando o genoma, opa, já virou missão, né, certeza fazer contrato. Vamos ver. Se você sabe lidar com o caos das instalações e dos dinossauros, vai realizar esse contrato com o pé nas costas. Provavelmente mais, né, tá meio tentado ele fazer isso. Pesquisa, vocês vão ver. Ah, tem que tomar cuidado com isso daqui, ó, sempre a primeira coisa a pesquisar quando você vem numa ira, isto. Isso daqui, ó, muito importante. Nossa, tá pesquisando lá do outro ainda. Mas isso daqui, ó, muito importante quando você entrar numa ira, as doenças, cara, tá, a área medicinal. Porque se não funcionaram, eles ficam doentes aí, fodeu. Isso daqui não é tão importante, só faço pouca missão realmente. Fósseis. Outra forma de observação. Dois focos milhões. Construções. Para quê? Ah, para quê? Para quê? Hum. Mas nem, não é um pouco necessário. Construções. Ó, também. Dois milhões. Pesquisa disso daí. Ah, operações. Olha, dá para melhorar as coisas. Cadê, 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 cadê? O que é isso daqui? Normalmente, o lucro 200 ingresso é 5%, 4 milhões. É, até que é interessante isso daqui. Lucros, né? Lucros e lucros e lucros. Ah, esses 4 milhões, nossa, dói na alma. Transporte. Opa, esse daqui é interessante, ó. Proteção e o rendimento 2.0. Bem interessante. Um segundo, um segundo. Pega os cosséis. Traer. Traer. Perdições. Manda de novo. Ó, acho que tá 43% aqui. Já tá. Bem legal. Espero que eu tava logo, euandro preciso acerto, cara. Espero que eu preciso acessar aqui aos medicinais. Tá dando aqui um minuto, beleza, hum, energia, isso aqui é de atacando, é ciências, isso aqui é de apena, nossa, a apena é dolorosa de jogar, tem que pensar duas vezes em jogar ela ou não, tem nova serpinha, é inútil né, mas tá beleza, é só por isso que eu fiz ela, que eu fiz na outra ilha tinha dinheiro sobrando, você pode fazer uma jogadinha de mestre assim ó, quando você vem para essa ilha, você libera todas as coisas novas para poder pesquisar, só que aqui você não tem dinheiro, só que se você ver aqui e aqui, você pode voltar para cá se você clicar, se você clicar ali você pode voltar para essa ilha, e nessa ilha a gente tem muito dinheiro, então a gente vai voltar lá, pesquisar tudo e depois voltar para cá, mas não teria muita graça, mas é uma jogada para fazer, se você tiver com uma crise muito grande aqui, só pesquisar o outro, eu vou fazer, cadê a diversão, o que mais tem diversão é o ar de vermelho, tem cela, felizmente, o ruim é o seguinte, eu quero tentar aproveitar o máximo de espaço possível, tempestade é a caminho, espero que eu precisei, ver o próximo, é um lucro, e um pouco mais um único. E aí? 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 Tô com muita pressa não com isso. Se você clicar aqui, você consegue ver o jogo por cima. Se tiver um tornado, você consegue ver onde ele está. Aqui é bom que mostra tudo na ilha praticamente. Quebrou uma coisa, um dinossauro que está passando mal ou alguma coisa do tipo. Ele vai mostrar. Talvez seja só uma tempestadezinha de boa. Ou talvez seja uma tempestade bem ruim. Vamos esperar que seja mais de boa, não reabre nada. Já quebrou alguma coisa. Vamos lá. 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 aqui . 00 . . . . . ... . E fechar todos os abrigos. Não pode esquecer disso. Vou dar um primorado aqui rapidinho. Ahn, programação. Aqui na saída aqui é bem necessário isso aqui. Aqui ó. Acerno tarefa. Segundo para o alimentador agora. Adicionando tarefa. Acerno tarefa. Acerno tarefa. 111 por minuto. Eu vou ter que construir outro cercado eu acho. Boa para mim. Barata pelo menos né. Porque boa tem um monte. E só é barata. O rendimento melhorado. Deve ser interessante. Mas eu não tenho cold gear nenhum cara. Vai se ver. Não. Vai se ver algum fósselho de bom. Ahn, não. O que eu preciso não dei né. Eu tenho uma. Acho que tem um contrato. Só para mim interessa no momento. Obrigado. As perições. Eu preciso chegar a 60% de demissão ali. O ovo. O ovo. Três. Um. 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 Um... E. Um. 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 Sr. Um— Um. 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 . 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 aqui por baixo também provavelmente vou fazer agora eu tenho que eu tenho que construir esse cercado aqui dos carnívoros parte por parte eu pretendia concluir de 100 só que tá difícil as missão que tá vindo de 100 ali os contratos eles são meio chatos porque a liberar três e os dinossauros liberar três aqui alguma espécie pode reclamar até eu posso tentar né fazer o que tem aqui vamos fazer aqui ó cara não tem capacidade mas beleza dá para fazer mesmo assim só que a gente vai ter que mudar a genética do bichinho aqui voltar ela toda ao normal e aumentaram muita coisa para você modificado isso aqui chega uma hora que você nem consegue mais complicado e o outro 100% voltou vai voltar o preço menor para esse tempo o bicho tinha de juntar e depois vai sair cara de pesquisar as coisas só as tecções são 410 mil né o bicho acertei se era uma décima com o que virou o terreno e aí eu vou mandar de novo e também pousar não manda logo não 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 é extrair a gente foi treada e o outro lado dá para extrair a gente tá vamos ver liberar aqui né coisa vendo ele boa e nem vou por causa da pena Eu tenho que tomar cuidado agora é o seguinte, os outros dinossauros não podem estar incomodados. Porque o Sistomino aí não vai estar incomodado nunca, né? Agora, isso, a pipoca é incomodado. Ó, a população tá de boa. População tá de boa, vai dar pra virar mais um sim. Cadê os outros lá? Isso aqui é totalmente de boa, a população disso aqui. Vira aí. Ae, porra. O contrato foi concluído. Beleza. Opa. Capacidade do centro de incubação. Ae. O genoma viável. Aham. 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 Já passa por aqui, no outro caminho. Vem pra cá. Vamos ver, ó. Eu poderia ser cerdos. Já são cerdos aqui. 150, né? Cada um. É, eu posso até ter espaço pra construir. Ó. Pelo menos essa aqui, né? O pássaro que der pra cantinho. Como aqui vai ser carnívoro, né? Tem que ser bem... Grandinho. Você já sabe. Eu vi que chegou o discóptero ali, já vou dar uma olhada. Ver esse pássaro que não tem que ficar. Ó, eu acho que tá. Interessante. Será que? Vou mais pra cá. Pra cá sim, né? Aqui ele é cerdão. Opa. Nossa, eu já vi. Eu perco o botão errado. Vamos lá, ó. Já mando isso aqui de novo. Não pode parar. Mano, não tá vindo mais o... 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 A desgracinha pequena. O Dillo. Olha o cercado. Pra mim já tem uma noção básica, né? Eu vou deixar as ideias. Eu vou deixar as ideias. Eu vou deixar as ideias... Eu vou deixar as ideias... Ok, isso foi impressionante Opa, deu uma missão Ah, acho que eu sei o que é Tenho outra oportunidade E vai ser um desafio e tanto Porque envolve um dinossauro doente Perigoso, parece perigoso Não é mais perigoso Do que o nosso trabalho normal de pesquisa, Dr. Malcolm Ouviu isso? Ah, sim Acho que é o som de quando eu tenho razão Viu por que eu falei da doença? Fico feliz que você tenha conseguido Fazer o Dr. Malcolm ceder Não sei se ele é cauteloso demais Ou se só procura a oportunidade de dizer Eu avisei Talvez os dois De qualquer forma, acho que conseguimos fazer isso juntos É como eu disse antes Temos um animal doente Vindo para o parque E precisamos nos preparar para ele Vamos arregaçar as mangas Eu ouvi isso mesmo Você está trazendo um dinossauro doente Para as nossas instalações Eu vou rezar para você saber o que está fazendo Porque eu não faço ideia Vamos começar para o braço aqui Olha, um grande lago no meio Um aqui Um aqui Um aqui Deixa eu pegar um de carnívoro Já que vai ser de carnívoro Por enquanto não é Logo logo vai ser Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui A espécie não precisa ser retirada. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Que cio doco. Nossa, eu vou colocar um alimentador para isso mesmo, é sério. Ahn... Depois eu vou ter que remover. Eu acho que vou deixar ele morrer, na verdade. Ahn, que negócio caro. Olha o negócio caro. Espera aí, deixa eu dar uma grana aí que eu já coiso vocês aí. Porra, parece que ficou caro. Para curar esse animal precisamos fazer pesquisas. Vamos ver se conseguimos identificar a gravidade do problema e isolá-lo. Pelo que pude entender, temos um animal doente no parque. Você e a doutora 2 estão tentando encontrar uma cura. Não aprovo isso. Mas também sei que ninguém me perguntou nada. Ainda assim, quero lembrar que você deve manter esse dinossauro afastado dos outros, caso seja contagioso. bom, você está em cima da água, você está procurando uma água, filho. Parasita... Legal, liberou mais uma doença. Agora é que eu não tenho dinheiro. Não, não tem não. Aqui, ó. 150, ainda bem. Ainda bem que eu tinha 150 mil ali. Como assim, mano? Tá passando pros outros. Chamam-bai, caraca. Ih, não tem dinheiro não. Tinha uma tarefa, vamos só ver. Confirmado. Detenindo nova tarefa. Tinha uma tarefa. Caramba, tu não é tão pequeno assim não, pra você se esconder aqui dentro. Ah, aqui dentro. Esse lugar pra você tá, né? Pode que as árvores chifrem, não pode ficar nele. Não sei, isso aí é aqui. Esse frigida tá quase pronto já. Olha, mano, trem lento. Sem problema. 70 mil, peraí. Peraí, não é você que tá com o céu de baixo, não. Não apareceu um ali com o céu de baixo? Eu, hein? Se a missão fosse só isso, é que boa. Virou um e meio na mão. Especialmente só isso, né? Eu não lembro. Eu sei que são duas já são, cara. Pegou. São duas só. Peraí. Duas da conta, se eu lembro. Meteacantossauro doente. Meu Deus do céu. Eu vou colocar junto com você, viatão. Mas, né? Ele é um carnívoro. Só tem espetado, né? Nossa, para de... Parecer doença, cara. Entendido. Ah, manda pra cá, logo. Meteão. Nossa, nem sei o nome daqueles bichos. Não sei o nome daqueles bichos. Extraio. E aí, é isso aí. Nenhum dinossauro doente é detectado. Olha, que é isso, hein? Conclua com sucesso a ocupação de um cara amigo, ó. Logo, 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 a gente conclui. E aí, é um prazer só pra você mesmo. E aí, é um prazer. Senhoras e senhores, agora temos uma nova caminha de observação para permitir a esta as nossas presidas mais visita. Ai, eu estou sendo erigido, né? Aqui. Ah, mano, eu vou pesquisar esta aqui, sim. É muito necessário, quer dizer, quer dizer, quer dizer... Esta aqui será o sentimento da 2.0. Como eu tenho só estação pequena, ela ocupa espaço, cara, para render tão pouco. Tipo a grandona, ela ocupa o dobro do espaço da pequena. Mas são seis lugares para colocar, né? São três vezes mais. Ela é compensativa a perda pequena. Ué, ela está... Entende, não? Por que você está sem energia? Não estão produzindo o suficiente? Sobrou um... Nossa! É. Lembre-se, a ciência é a responsável por todos estarmos aqui. E este contrato me ajudará a avançar a nossa pesquisa. Aceite, e ambos vamos conseguir o que queremos. Pergunta hipotética. Por que é caro demais? Não deixe esta oportunidade passar. Mano, como é caro demais, cara? Gente, é isso. Como... Para. Para que... Está errado. Para. Vamos ver... Sim, isso é exatamente o que precisávamos. Bom trabalho, cumprindo o contrato. Olha... Ganha de escavação. Ganha de escavação. Ganha de escavação. Agora sim vocês vão ver quem tem dinheiro. Olha, cadê? Escavação. e aí e aí e aí e aí o dinheiro a gente quer dinheiro e pode modificar a rendimento e nunca tá pronto não não eu esqueço demorado em ela mais de deus em um dia melhor uma hora aqui uma hora aqui tá sem entender né não pode ser os prédios principais só o resto é de boa como você tá por cento é bom que você sobrevive sozinho né eu acho que vou colocar lá junto com as coisas cara e os bichando lá em cima e a ciência não só requer experimentação mas também observação no seu caso estou gostando do que estou vendo continue assim se eu conseguisse identificar qual são o 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 adicionando tarefa e aí 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 são 300 mil para transportar aquela porra é sério oi eu tô ficando louco com isso e aí e aí e aí e aí e aí o 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente tem colocado aquele bichinho pequenininho ali, né? Aqui eu fiz o cercado. Opa! Cerrado aqui. Opa! 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 Eu quero incubar! Opa! Eu acho que ele já tá modificado, na verdade, deixa eu ver. Porque o valor que ele tá ali, ele tá... né? É, ele tá modificado. 90% ele tá de boa. Eu quero o melhor ataque possível pra ele Primeiro eu vou ter que pontificar daqui A taxa de sucesso Pelo jeito há outro contrato que merece a sua atenção Um Tiranossauro Um Pteranodonte E um Edmontossauro Entram em um bar Tenho um contrato novo pra você Nós somos os cuidadores em todos os sentidos Então cuide dos dinos Dos visitantes e de você também Bom Isso aqui é de voa O helicóptero tá aí? Não Tá em viagem, beleza Muito bom Dizendo Dizendo Tem um barulho Dizendo 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 É, o lucro não tá vindo tão bom assim não, como eu acho que ia vir né Nossa, mesmo com as três coisas lá, tá foda cara Eu abro 30% a mais esses negócio aí, tá foda É verdade né, eu coloquei os... Cadê as crianças aqui? Vocês estão vivos hein né Milagre divino Que milagre Eu vou vender esse daqui na verdade hein Cadê o... Demolir Quatro mil né, vinte e cinco mil praticamente Mas o melhor do que a gente deixar ele a toa Vocês custa quanto? Cento e cinquenta mil? Sério mesmo? Mas eu gosto de ter um de vocês aqui Porque eu gosto de conseguir fazer alguns herbívoros pra deixar aqui pros carnívoros matar Dois toneladas com pimenta ô de metro parece que tem 8 metros olha o tamanho dessa cauda só sobrevive o menino vai morrer rapidão vai morrer rapidão olha o bicho vindo ta quase pronto a gente aperta então sei lá perdeu dinheiro o patrão de savana olha o bicho mano e tudo graças a você olha o bicho mano aceitar aquele contrato era a melhor escolha mas não foi isso obrigado é tudo uma questão de saber equilibrar as coisas como sabemos disso bem talvez não a clare mas enfim os dinossauros precisam de espaço e esse cercadinho não está dando conta tá vamos ver eu concluí não calma aí deixa eu ver aqui já acabei acabou vamos começar com isaac começar com isaac né pode cancelar terminar bora isaac agora ferece o contrato acabei de receber um novo contrato que você vai querer dar uma olhada e aí ok e aí e aí e aí e aí e aí nós vamos nos ver tem mais um pouquinho a construção ainda não daqui vamos ver o tente bom aqui daqui não é importante no momento a desculpação taxa de sucesso isso e isso é só que tem um legalzinho de ct caramba, eles não mataram nenhum galininho ainda, eu tô, é, é que eu tô me dando, quer dizer, só do que eu falei, né? hum, não pode porque ele só mata, cara, ele não, ele não come recebida a ordem de retirada de espécie esta oportunidade é excelente e pode ajudar bastante a divisão de entretenimento considere aceitar o contrato com certeza, ah, cadê, 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 aqui ó, cara, mas vale a pena opa, tá cheio, amém, tá aqui ae, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó ae 20 8 em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabotagem em andamento. Sabotagem em andamento. Ok, o dinheiro não é tudo, mas certamente não é nada. Com um orçamento decente, posso fazer qualquer coisa acontecer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É, mas ainda não consigo fazer isso. Na verdade, eu consigo. Se parar pra ver, eu consigo, sim. Outro contrato. Não. Deixa eu ver uma coisa. Operação, oi? Eu faço esse índio, né? Vai dar um lucro a mais pra mim. Agora que veio isso a mim. Ué. Peraí que tem um ponto exato aqui que dá. Valeu. Sai. Mais dois fósseis ter deve já dá. Pra... Pra transportar. Você não vai brigar com ele não? Tem que brigar. Cês dois treta, treta. Caramba, aparece um transporte. 7%. Meu Deus do céu. Vou pesquisar aquele bagulho lá logo. Juntar dois milhões aqui, vou pesquisar aquele negócio, cara. Porque senão o povo vai ficar louco. Se liberar a pesquisa aqui, a gente já... É, manda pesquisar aquilo lá. Eu falo, cara. O parque é muito grande, mano. Eu falo, cara. Eu falo, cara. Eu falo, cara. Eu falo, cara. Eu falo eu ainda não, né? Vamos deixar ainda. Vamos deixar ainda. A música tá de boa ainda. Olha, a pesquisa vai concluir. Concluir. Cadê? Um F... Um F? Aqui, ó. 2 milhões, bora pesquisar isso. Ai, meu dinheirinho. Vai devorar um pouquinho mais de boa. Já liberou mais um contrato, será? Vamos ver. Aí, liberou mais um. Esse seria um trabalho à parte que seria bom fazermos. Pode é isso, tá vendo os contratinhos, aí depois é isso. Vou ligar na hora de fazer as missões, cara. Vou parar. Trair. Cadê? Caratinho, 5 mil, de boa. Esse aqui é o que? Um Ceratossauro 125. Ah, avaliação. Deixa eu ver. Quanto que esse aqui tá? Eu sei que ele tá bem acima, não tá? Cadê? Avaliação, 147. Vamos modificar umas coisas pra ele ficar mais barato, né? Ah, avaliação. Tá normal. Ok. Ok. Eu acho que o melhor daqui não tem como deixar. Não. 127 realmente é o que dá pra deixar. Eu ir pede 125. Ok. Então, 127. Caro demais. Por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma atualização dos nossos lucros que eu tava fazendo. E aí. E aí. monotrilho, não dá bastante se ela demora um pouquinho já podemos colocar mais uma então né pesquisa, genética, genética Aumenta Aumenta, assim que esse daqui for incubado já aumenta Eu vou incubar os... Xong Perfeito, 100% A inspecção E... Existe um momento para a sobrevivência dos mais fortes Mas eu acho que o momento não é agora Olha... Crestado, crestado Se tem material eu vou ficar muito fruto, hein? De praticamente um milhão de reais Não vai se dar tempo Não vai dar não Uma... Filha da foda Agora já para o lado Assim... Ah... Ah... Não está muito lá, só que coisa, né? Vai fazer o que, né? É a vida Pegando especial Vou colocar um monotrilho aqui Coloco outro aqui Coloco outro aqui Outro lá em cima É... Vai dar certo Ele está aqui Parque do Otávio 12,9% Não é até de boa A inspeção do Windows, né? Não vai ser não, né? Ah... É uma situação marota Para poder... Gravação Concluído, concluído, concluído Eu nem sei onde fica o cenário de operação Ó... Um aqui Beleza Outro... O Outro... Outro... Um aqui Tchau, tchau. 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 Você conseguiu. Tchau. 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 Eu não tenho mais fósseis de filhos não? Caraca, mano. Aí, só porque eu falei. Preciso desse... Bichinho aqui que ganha mais dele. É, tô vendo aí a serte que eu nunca vou usar na vida. Mano, eu não tenho 1 kg, pra vocês terem noção. Eu não tenho... Nossa, eu nem comecei. Precisa ir ainda. Eu nem achei ele no mapa ainda. Alimentador vazio. Agora eu fiz prova, senhora tarefa. Há caminho para reabastecer o alimentador. Adicionando... Eu acesse esse, eu acesse esse. E conserto esse aqui. Eu mesmo pegaria esse contrato se pudesse. Ele é bom demais. Acha que eu exagerei? Ah, você decide. Eu já entendi ainda. Agora é mais interessante fazer as coisas. Com você no meu time... ...Somos imbatíveis. Brilhante. Só até que preciso... Falta mais o que liberar aqui. Só mais isso? Porra, mas... Basicamente mais... Um contrato, eu acho, dois, no máximo. Um talvez. Espero que um. também acho a vida deve se tornar mais empolgante a cada dia esse é o meu lema por isso eu quero que esse genoma traga muita empolgação a todos por aqui mesmo que eu não só sabe o que é genoma aonde que tem um aquilo acho que aqui na sua filha né aqui aquilo aquilo agora é que fora tem muito bicho para cá mano e a coisa ali já tá bom mas a pesquisar o velhester rápido e aí eu posso fazer esses dois aí a dele aqui ó pode fazer um gatinho ali mas fora não tem dinheiro pode manjar não muito a gente pode eu tenho uma coisa seguinte o momento que eu deitar eles o ceratossauro pode matar ele quando estiver necessário o cartão deito ele já tem que mandar ele para e embora já tem que vender a pesquisa falta uma coisa pesquisada mano mas eu não tô não uma coisa não né tem que ser negócio de cara para cara e abastecendo o alimentador e pronto eu nem entendi para o doco ainda respondi vou pesquisar eu acho para achar os fósseis só que graças a missão ganho um eu lembro quando lançaram o jogo lançar essa missão do tipo zoku e ele não vivia sozinho ele só vivia em dois ou mais a missão era bugada porque você não conseguia pesquisar é achar os fósseis deles nessa ilha aqui ainda né só na próxima que você consegue começar a pesquisar os fósseis dele então você tinha ele e ele ficava sozinho ficava estressado começava a atacar as cercas aí você tinha que pegar e vender e ele era um negócio bem bugado e aí o que a gente tá aqui a avaliação estrela cada cinco estrela mano o mais baixo que eu fui comida e bebida 34 bom demais eu nem sei onde tem comida e bebidas que tá dando essa essa coisa toda aí eu vou conseguir um barzinho aqui em cima a chácara daqui uma lachonete tá rápido não tem um bagulho de energia aqui vai vendo energia não tem energia vou ter que construir um uma coisa liberar liberar já pega aqui o 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 Eu conheço esse, é um herbívoro chamado Chunkin-Gossauro, consegue adivinhar onde foi encontrado pela primeira vez? Na medida que cientistas não tem senso de humor Caiu e já manda embora Ah, até aquele negócio que tem 35.000 1.991, não está assim tão ruim não Já não veio não, não vai atacar ele então, pela mãe que eu fico E aí 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 Provavelmente já vai cumprir os contratos de entretenimento E aí E aí Lá Púbio de Dermin vai para a defidação Tranquilo Velociraptor Dilocrossauro Eu to quase fazendo mais um... Coisa porque O Velociraptor, ele precisa de 3 Para se manter sossegado O Dilley precisa de 3 Só que o Velocerratra com o Dilley Eles se matam E cercadinho aqui não vai dar muita conta não Eu ganhei o prêmio de reputação Mais um para a gente pesquisar Posso começar a pesquisar já o outro Bem, este contrato é perfeito Para melhorar a divisão de segurança Eu ficarei desapontado com você se rejeitá-lo O Dilley é caro pra caralho É só monitorar as transações da mesma forma Que monitoramos os dinossauros Mas se você perder esse negócio Vai ter que se ver como um verdadeiro predador alfa Ele vem no caso Apera aí Apera aí Apera aí Apera aí Sabotagem corrigida Vamos fazer um gasto bem grande Aqui Um gasto bem grande Aqui Aqui O que é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Defendendo nova tarefa. Adicionando tarefa. Vamos lá. 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 um clube de liberador de nossos saldos simples e aqui ó vamos lá vamos embora começar a construir as coisas aqui no fundo já preciso de a primeira coisa daqui o máximo do espaço agora esse daqui ah mas é só um cercado com a missão e daí ficar ganhando dinheiro essa arte seja só para missão deixa eu ver se esse daqui cabe aqui no fundo aqui ó aqui é um ponto estratégico da hora para colocar ele em ai sim ai sim ai sim então né 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 ó Deixa eu passar aqui na primeira forma. Pode mandar de novo, enquanto todos não estiverem prontos, não é nem compensativa de ter atrapalhado. Ah, mas ele vai matar os bichinhos. Vai matar, azar. Azar. Não. Esse foi um trabalho bem feito. Então, eu acho que vou fazer o portão aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Granificada, sem energia. O que que eu vou fazer? Fechar o brilho. Senhoras e senhores. Um bichinho feio. Um bichinho feio. Um bichinho feio. Um bichinho feio. e aí eu já vi coisa assim mas gosto daí e aí e aí e aí e aí e aí Eu deixei aberto Meu Deus do céu Eu deixei aberto Retardado do caralho Você precisa proteger os visitantes Talvez eu faça uma merda dessa né Caceta mano Até chegar lá Já matou um milhão de pessoas Lá uns dois milhão Só em processo Ficou todos esses bichinhos Eu não tinha certeza que tinha fechado Tava porra Viu se eu tivesse feito O Centro da UCT Antes de Construir né Não ia dar certo A gente ainda desviou a toda Pronto Pronto O bichinho Mano Ele deteniu o bagulho aberto E foi Retinho Tava a minuto Tava Dia em Tava 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aonde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. trabalho seria limpo, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Gastar um dinheirinho desse Agora está tendo muito bem legal Vou conseguir construir todas as pesquisas Pelo que eu acho Que cuidado Sabe que você se vira nos 30? Então esse contrato deve ser moleza, não acha? Quando eu era mais jovem, eu rezava por oportunidades como a que acabou de cruzar a minha mesa. Encare como uma indireta. Cadê o bicho está aqui? Chegando com o reabastecimento do alimentador. Solicitação entendida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Transportes. Aí ó, era ali mesmo que tava faltando. Encontração. E aí? O que é você que eu vou buscar um? Pode ser. O mundo é um lugar perigoso. Aqui é ainda mais perigoso. Este contrato pode nos ajudar na segurança daqui. O que eu vou buscar agora? O que eu vou levar? O que eu quero fazer? Tudo bem, eu vou lhe dar uma boa coisa dada. Deixa eu ir em paz Vou pegar a foto do cara Pronto Que foto legal Eu pareci sincero Porque era pra aparecer Contrato aí Graças a você, temos as fotos que precisamos Missão cumprida e contrato concluído Tem pânico também Só tem carnívoro na jaula Até eu estaria em pânico Como é que liberou o novo Beleza, não quero agora isso não Será que eu já posso pegar mais um? Ainda não Assim que pousar, já mandei de pôr Já parou a leão Não estou entendendo não Eu não levava muita fé desta vez Mas você queimou minha língua Aê, porra Finalmente Vamos lá Bora, vamos construir Vai faltar energia Mas os senhores não se preocupem Tudo planejado isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai, não Cacê, puta É difícil É difícil Um contrato acabou de aparecer na minha mesa Você precisa dar uma olhada Tá, já vou mexer na coisa de energia Primeira pia Aqui 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 Vamos melhorar Contra pagões Vamos melhorar Quanto? Vamos melhorar Onde está brigando? Com uma reputação como a sua, logo você vai ter a lealdade de toda a divisão de segurança. A primeira vez, eu vou ter um 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 Vamos ver aqui Quatro Aqui Cinco milhões e pouquinho, meu Deus Tá pronto ou não? Não, ainda não Hotel 3 What? Hotel 1 Onde tá o 2? Ué Filho, eu só quero cinco estrelas E falta tão pouquinho Isso aí Nossa Outra daqui É pouco até Só pra resolver Atendendo ao pedido de reabastecimento Um 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 Ah Entendido Entendido Tudo resolvido Só temos a agradecer a você Você pode atender Não esqueça de fazer E vamos mandar de novo Já Acho que vou fazer 100 kg Lá. Estou perdido Nem sei se surgiu a tacada ou não Dá pra fazer o que? Minha vida É, vocês podiam matar essa bichinha, né? Mas aí não causa problema ali Esse rato Não, 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 não Esta última missão é um pouco inesperada Mas tenho certeza que você vai encarar o desafio Eu também É, eu também Eonics Deixa eu montar o Fuduco, um pouco, nossa ainda, ah tá, menos 53%, ok, muito bom, olha Debaixo, aonde, não vai ver, aonde, tá bom, mas tem que mostrar aonde, opa, já vou ver onde que é Quem pegou doença aí Lá em cima Lá em cima Ih, tem uma carta que eu não fiz Agora que eu me toquei nisso Tem uma coisinha que eu não fiz Tem um dinossauro doente detectado O espécime deve ser retirado Retirando o espécime Retirando o espécime Você para que agora com esse, curou-se rápido, aquele filo lá em cima lá Vai ser uma pancada Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Dinossauros precisam do ambiente certo para viver bem. Dinossauros precisam do ambiente certo para viver bem. Olha o dilo batendo. Eu não estou achando. Escolhar o que está acontecendo na frente? É só me dar o que está acontecendo. Nossauros precisam do ambiente certo para viver bem. Nossauros precisam do ambiente certo para viver bem. Enquanto você está em casa, você está em casa e não tem um lugar de estar em casa. Não é só o brilho, mas tá fechado. Ah, eu tô vendo vocês brilhando. Mais impressionante pra mim é que o Dio não deu tempo deles fugirem. Vou fechar, tá aqui já. Senhoras e senhores, pedimos destino que os perigos deviam ser levado para a luz. E aí 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 O que? A divisão de ciências Não Isso bem, somente com baixo Puxa, pelo amor de Deus Por favor, vem o contrato mais fácil Segurança financeira é quase tão importante Quanto segurança pessoal Sendo assim, não perca tempo E pegue este contrato Segurança financeira é quase tão importante Caraca O bagulho está com 95% Deu falha? Ok O bagulho está com 95% O bagulho está com 95% Mais 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 Ah, está aqui Cadê? Não Não Nem sei onde mais é para clicar Quanto lugar para clicar Hum Tenho Um 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 sonoro morto, ava. Qualquer hora vai ser o... O teratossauro aí tá impressionado. Pesquisa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lidar com a natureza pré-histórica não é fácil, mas você está dando conta do recado. Está trabalhando muito bem. Há caminho para pegar o espécie. A verdade é que ninguém nota quando estamos fazendo o nosso trabalho direito. É assim que deve ser. Mas não pense que não notei quando você deu conta do contrato de segurança dos visitantes. Excelente trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aviso. Sabotagem em andamento. Adicionando tarefa. Aviso. 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 O que é isso que eu passei? O que é isso que eu passei? Ah tá, você tá brigando... Tá, tá pesquisando o kit, mas ela vai pesquisar. A pressão de gol vai ficar boa, o que é que tá pesquisando? O resto não tá liberado nada. Não tem mais nada. Mais nada... Não tem mais nada. Não tem mais nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. Capacidade, né? Capacidade. Capacidade. Uma. Mais. 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 O que é isso? Solicitação entendida. 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 O espécime foi entregue. 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 Difícil essa em, essa foi difícil Pelo amor de Deus Acho que eu deixei quase tudo de lado Pra fazer isso Pedido de reabastecimento do alimentador anotado Que bravo, que bravo, que bravo Porra Duas equipes agora Meu Deus, ainda bem Não aguentava mais isso Ó, tá cheio Caramba, isso deu trabalho, hein Nossa Senhora Ó Bom, galera, vou ficando por aqui Não vai dar pra finalizar a ilha Em um episódio só Nossa, deve ter mais de 3, 4 horas esse episódio Que já Eu não vou editar nada Vou jogar do jeito que eu joguei Vou jogar ele Pra vocês assistirem Pra vocês verem todo o sofrimento que é Pra conseguir as coisas Nossa, é muito difícil, cara Ah Vou ficando por aqui Quem Poder ajudar Comenta, curte Compartilha se der Ahn Os vídeos de Jurassic World Eu vou demorar um pouquinho mais pra trazer Porque como vocês podem ver É uma coisa demorada Né E fica os vídeos bem compridos Então por isso que eu vou Acabar demorando um pouco mais Eles do que os outros Outras séries do canal Mas vou ficando por aqui Fui Valeu Tchau Tchau Tchau